Olha o galo aí, de novo na rua E a galera vem, levantando poeira Nessa doideira, quero ver, quero ver Olha a menina bonita que passa e cogita Se ela não tá aqui, ninguém vai morrer Respeite a diferença, peça a licença Dão uma conta amarela Xô, xô, mané Pra quem não sabe brincar Xô, xô, mané Diz aí como é que é Xô, xô, mané Se veio aqui pra brincar Xô, xô, mané E bote fé, bote fé Xô, xô, mané Olha o galo aí, de novo na rua O que dá alegria, chamando você E a galera vem, levantando poeira Nessa doideira, quero ver, quero ver Olha o galo aí, de novo na rua O que dá alegria, chamando você E a galera vem, levantando poeira Nessa doideira, quero ver, quero ver Olha a menina bonita que passa e cogita Se ela não tá aqui, ninguém vai morrer Respeite a diferença Peça a licença Não faz conta amarela Xô, xô, mané Pra quem não sabe brincar Xô, xô, mané Diz aí como é que é Xô, xô, mané Se veio aqui pra brincar Xô, xô, mané E bote fé, bote fé Xô, xô, mané Olha a menina bonita que passa e agita Se ela não tá afim, ninguém vai morrer Respeite a diferença Peça a licença Não faz conta amarela Xô, xô, mané Pra quem não sabe brincar Xô, xô, mané Diz aí como é que é Xô, xô, mané Se veio aqui pra brincar Xô, xô, mané E bote fé, bote fé Xô, xô, mané Pra quem não sabe brincar Xô, xô, mané Diz aí como é que é Xô, xô, mané Se veio aqui pra brincar Xô, xô, mané E bote fé, bote fé Xô, xô, mané Xô, xô, mané